Os conflitos na Síria se arrastam por mais de dois anos. A onda de protestos populares que pedia mudanças no governo provocou a reação das autoridades locais. Hoje aqui no Brasil, representantes das igrejas orientais lamentaram a possibilidade de uma intervenção militar no país. A Síria enfrenta desde março de 2011 uma forte guerra civil que já deixou pelo menos 100 mil mortos. O país está completamente dividido. De um lado, o governo, que tem o apoio de uma parte dos muçulmanos xiítas, da comunidade drusa e dos cristãos ortodoxos. De outro, os opositores sunitas, entre eles os fundamentalistas. O grande perigo em essa guerra civil da Síria se agravar, ou mesmo na queda do governo da Síria, é se iniciar uma luta de caráter religioso, de luta entre comunidades. Então, sobretudo as comunidades muçulmanas mais radicais, algumas delas que usam métodos terroristas, de tentarem impor as suas normas às outras comunidades. Então, nesse caso, a perspectiva é a pior possível, que é a de uma guerra civil sem fim. O que agrava a situação da Síria é a interferência no país, liderada pelos Estados Unidos. O objetivo, segundo o Igor, é derrubar o governo e impor um regime alinhado aos interesses da potência norte-americana. Uma intervenção militar dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, na Síria, seria mais um passo para destruir um país, para causar destruição, para causar morte, sem que isso traga nenhum benefício para os direitos humanos de ninguém. A comunidade árabe no Brasil é grande. De acordo com a Embaixada da Síria em Brasília, são 2,5 milhões de sírios e descendentes de sírios vivendo aqui, o que reforça a ligação entre os dois países. O governo brasileiro é contra qualquer ação militar que não tenha o respaldo da ONU. Os líderes de igrejas orientais no Brasil se reuniram no Bispado Maronita, nesta quinta-feira, em São Paulo. Eles estão apreensivos com o agravamento da guerra civil na Síria e com uma possível intervenção militar no país, liderada pelos Estados Unidos e aliados. Hoje temos seitas e religiões, sendo uma facção dos muçulmanos e outra de cristãos. Isso não representa a realidade daqueles que vieram da religião de um Deus único. A guerra no Líbano não é uma guerra de religião. Estamos aqui juntos para mostrar que tem possibilidade de convivência, mas tirar só o interesse político e deixar o interesse do povo. O arcebispo da Igreja Ortodoxa no Brasil lamenta a possibilidade de uma guerra internacional e fala sobre a preocupação com a população da Síria, onde fica a sede da igreja. Preocupa muito, porque são parentes, famílias, depois vamos pensar como igrejas. A igreja mãe ortodoxa é na Síria, sede patriarcal na Síria. Tamanha violência é condenada pelos religiosos. Não é necessário, todos esses acontecimentos, essas barbaridades que estão acontecendo, nós queremos rapaz. O que eles eram CBS? Amém. Ah!